E olha, atenção gente, uma árvore caiu em cima de um carro e levou a afiação elétrica junto, provocando uma descarga elétrica. O motorista, que estava dentro do veículo, manteve a calma até a chegada do socorro. Imagina o desespero dessa pessoa. O homem ficou duas horas dentro do carro, coberto por galhos de árvores. Mais cedo, duas pessoas foram resgatadas, mas ele precisou esperar os bombeiros e a equipe da Eletropaulo para desligar a corrente elétrica dos fios que estavam em cima do carro. A queda da árvore foi por volta de quatro da tarde e a luz desligada só às seis da tarde. O homem não ficou ferido. Ao sair do carro, disse que o desespero durou pouco e que ele manteve a calma durante a espera. Se saísse do veículo, poderia ser atingido por um choque fatal de 13 mil volts. O acidente foi na avenida Adolfo Pinheiros, na esquina com a Rua da Paz, em Santo Amaro. A poucos metros do local onde o carro foi atingido, mais uma queda de árvore, que desta vez caiu em duas casas aqui do bairro. Equipes dos bombeiros e da defesa civil atravessaram a madrugada tentando retirar os troncos, que chegaram a derrubar parte de um muro. Nenhuma casa ficou comprometida, mas a Eletropaulo foi chamada e desligou a energia do bairro, para que os bombeiros pudessem fazer o trabalho de retirada. A defesa civil informou que 26 árvores caíram em São Paulo nesta quarta-feira. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, os ventos na região do aeroporto de Congonhas, perto do acidente, atingiram 50 quilômetros por hora. Já na região do aeroporto de Guarulhos, a situação foi pior, ventos de 57 quilômetros por hora. Nesta quarta-feira, a chuva deixou todas as regiões da cidade em estado de atenção. O Jardim Pantanal, na Zona Leste, como sempre, foi um dos bairros mais atingidos. Diversas casas foram destelhadas. Nosso helicóptero gravou diversos alagamentos. Na Vila Maria, as ruas mais pareciam rios. Na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, o trânsito parou. Um pouco mais à frente, na Rua do Bosque, poucos carros arriscaram passar em meio aos alagamentos. Na Avenida Brasleme, em Santana, o motorista também enfrentou o tempo fechado. Na saída para o feriadão prolongado, as principais vias registraram alagamentos, o que prejudicou o trânsito.